Boa tarde, meu materno lindo da tia! Hoje é quarta-feira e olha quem tá aqui comigo, o Nicolás! Lembra que semana passada eu mostrei umas plantas que ele plantou? Ele mesmo que plantou, hein? Hoje ele vai mostrar também a vocês como é que a gente faz pra plantar a sementinha, não é, Nicolás? Sim! Então, mas antes da gente começar a nossa aula, Nicolás, nós vamos cantar uma canção E eu quero muito cantar com vocês a música da Dona Árvore Sim, na segunda-feira foi o dia da árvore, ontem foi o início da primavera E hoje nós vamos cantar a música da Dona Árvore, vamos lá? Tronco, folhas, galhos, tem fruto e flor e raiz Dona Árvore vai bem, é muito feliz Tronco, folhas, galhos, tem fruto e flor e raiz Dona Árvore vai bem, é muito feliz Subir, subir, vamos subir Sou macaquinho, eu não vou cair Ai, é muito bonitinha essa música, não é? Então, hoje nós vamos aprender como é que a gente faz pra plantar a sementinha Tem uma atividade que vocês vão fazer sobre isso, olha Tem lá uma sementinha que a gente joga na terra E depois vocês vão fazer essa atividade com o papai e a mamãe com o adulto, ok? Eles vão te ajudar a colocar os números, o que acontece primeiro e o que acontece depois Só que, antes, o Nicolas vai explicar pra vocês o que acontece primeiro Olha, eu tenho aqui Ah, vocês estão vendo isso aqui? O Nicolas vai explicar melhor pra vocês Fala aí, Nicolas Aqui, com a ajuda do papai e da mamãe Vocês vão cortar aqui Uma entrada que dê pra passar a mão E do outro lado, a mesma coisa No fundo da garrafa, de dois litros Vocês fazem furinhos Onde é o apoiozinho da garrafa Encham a garrafa com terra E façam um buraquinho com o dedinho indicador Não é mesmo? Isso Vocês pegam as sementinhas Jogam no buraquinho E tampam no buraquinho E ó, não precisa apertar a terra Senão a sementinha não vai conseguir sair da terra Não é mesmo? Isso, filho Aí vocês vão regar todos os dias De manhãzinha Quando vocês acordarem Para assistir a videoaula E de tardezinha Quando vocês foram em zumbi Ok? Então O Nicolas ensinou aqui Olha, a tia comprou umas sementes Olha que legal E ele ensinou a fazer com essa garrafa de refrigerante Olha Aí vocês vão pedir ajuda do papai e da mamãe Pra recortar Tá vendo? Faz um buraco do lado Faz um buraco do outro Olha, dá pra passar a nossa mão Viu? Ela fica igual uma cestinha E aí vocês colocam lá a terra Faz um buraquinho Igual ele falou Com o dedinho indicador Coloca a sementinha ali Mas não é pra apertar Vocês vão colocar uma camada de areia em cima De terra Como se fosse um lençolzinho só Tá ok? Olha que bacana O Nicolas ensinou vocês a plantar Mas olha A sementinha tá aqui E não dá nem pra ver Não é? Primeiro a gente planta a sementinha Depois a sementinha Ela vai ficar maiorzinha Ela vai florescer E aí sabe o que acontece? Olha Ela vai Olha Florescer Vai crescer Aqui já tem Sabe o que tá plantado aqui? Lembra? Que eu falei na semana passada? O que que tem plantado aqui Nicolas? Cenoura Ah Ele plantou uma cenoura aqui dentro Ela daqui a pouquinho Já dá pra colher Então ele plantou a sementinha da cenoura Aí cresceu esse arbuste Esse arbusto aqui Tá vendo? A cenoura ela dá essas folhinhas E aqui também tem Pega aqui Nicolas Essa outra Um pezinho de pimenta Ah Olha que bacana Ele também plantou a pimenta Com a sementinha Aí depois ela cresceu Ficou verdinha E agora ela tá cheinha de pimentas Olha que linda Essa pimentinha amarela Não é bonita? Qual é o nome dessa pimenta Nicolas? É uma pimentinha amarela de cheiro Ah Pimenta de cheiro Muito gostosa também Então meus amores Vamos fazer a atividade da folhinha Vamos pintar a árvore que tá lá Nas cores indicada Ah As folhas vão ser verdinha O fruto vermelhinho Então a mamãe vai ler pra vocês E vocês vão pintar direitinho Façam com carinho Com capricho E cantem pra mim Lá no WhatsApp Ok? Beijo Até daqui a pouco Tchau